Fala aí, eu vou fazer o vídeo do Bomberfet de novo Que é que ele tava rápido demais, mano Mas aqui eu só vou jogar só Duas partes, três partes Não, três Duas, duas Duas partes, três partes 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 Tiro commission Duas partes, duas partes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.